Olá, uma das peças que vou abordar no plano de mudar de PIN vão ser as 6 competências do desenvolvimento do negócio de rede na internet. Primeiro é prospectar, depois convidar, apresentar, fazer acompanhamento, patrocinar e treinar. Isto tudo na internet tem as suas segredos, tem as suas boas coisas. Não é como no mundo físico, é bastante diferente. E estas são algumas das coisas que você pode esperar ver no futuro, quando participar do plano de mudar de PIN. Até já!